Fala pessoal, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Daquina, um canal que fala de hardware, software, sistemas operacionais e muito mais. O vídeo de hoje então é para fazer um unboxing de um kit muito custo-benefício que eu recebi do AliExpress. E realmente eu acho que esse kit é um dos mais custo-benefício que a gente pode encontrar lá nos Chiminha. Mas então meus amigos, é isso mesmo, o kit que eu vou trazer, com certeza você já viu aí no título do vídeo, é dele mesmo, é um kit X99, um processador E5-2620V3. Ou seria V3? Ah, alguma coisa assim. E além disso, ele vai contar aí pra gente com 8GB de memória DDR4, na frequência de 2,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6. Tapa na orelha? Brincadeira essa parte, meu irmão. Bora ver de qual é que é desse unboxing aí, vamos ver se veio tudo certinho. E, 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 antes da gente abrir a caixa, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, nenhum unboxing, nenhuma montagem de PC, nenhum programa, nada, não perder nada aqui no canal da Guinan. Que é nóis, e é nóis, é isso aí, véi. Valeu demais, bora lá! E, 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 Bom, pessoal, então aqui a gente tem a placa-mãe, né? Ela é novinha, cara, novinha mesmo, sem detalhe nenhum. Tudo muito novo, tudo brilhando, tem até um cheirinho de novo. Ela vem sem a bateria, eu já coloquei aqui. O processador já veio encaixado no socket, então nem fiz questão de tirar, deixa assim mesmo. São dois slots de memória RAM que dá pra gente fazer, então, o dual channel. Aqui a gente pode ver o VRM, bem feitinho, tá? Bem feitinho mesmo. E tem também o dissipador que, sim, garante uma qualidade melhor, né? A dissipação do calor. O que a gente pode buscar, e talvez vou trazer conteúdos no canal, que é fazer o unlock boost aí do processador, né? Que é liberar todos os núcleos aí pra trabalhar na frequência base do processador. O processador que é o Z1-S5 2620, né? De 2.4 GHz. E como logo a gente consegue chegar ele a 3, 3 e pouquinho. Não me recordo aqui direito, depois eu procuro isso aí. Então, o que mais que ela vem aqui, ó? Vem aqui o conector de energia do processador, são 8 pinos. Gostei da posição que ele fica aqui junto com o conector da placa-mãe. Achei esse aqui genial, muito bom mesmo. Facilita demais na contagem, independente do gabinete que a gente vai utilizar, né? São quatro portinhas SATAS aqui, pra gente colocar HD e SSD. E tem uma porta aqui, M.2, que é pra gente colocar SSD M.2, aqui de ZUltra M.2. Ou seja, eu acho que ela reconhece tranquilo o NVML, que tem uma velocidade muito, mas muito, mas muito alta. Também temos aqui um dissipador no chipset, né? Marcamento da Ruananzi. Ruananzi X99. Conector de áudio, de rede, dois USBs 3.0, ou 3.1 de segunda geração, né? Hoje em dia as moneclaturas estão mudando, mas enfim, eu sempre vou chamar esse aqui de 3.0. E tem também mais quatro 2.0 aqui, além de entradas mini-dim aqui, IPS2, né? Pra teclado e mouses mais antigos. Também tem aqui alguns conectores pra colocar no gabinete. Aqui mais um pra alguma fã externa, fã do CPU, painel frontal. Temos aqui então um PCI Express X16, né? Pra gente colocar a placa de vídeo. Tem um X4 aqui também. E sobre a placa-mãe, é isso. É uma placa-mãe muito bacana, muito bonitinha. Gostei demais do design dela, assim, os desenhos, as cores utilizadas. Eu gostei demais disso. Nada a reclamar da construção da placa. O processador, a gente sabe que é processador usado, servidor, né? A placa-mãe é nova, mas o processador é usado. Mas é um ótimo processador que tem um custo-benefício excelente. Excelente. Pra você aí que pensa, por exemplo, em montar um kit Ryzen e não tem tanta condição de gastar no kit Ryzen agora, esse aqui pode ser uma boa opção, né? Pode ser uma boa opção sim. Esse kit que eu comprei, ele veio apenas com uma memória DDR4, né? De 8GB. Tem um kit que eu já adquiri também, que tá pra chegar pra mim aí. E quando chegar, eu vou fazer outro vídeo de unboxing, que vem com mais 8GB totalizando 16. No caso, esse foi o de 8, porque eu queria trazer ele pra mostrar pra vocês a relação custo-benefício. Pode ser com 8GB apenas. Então, com 8GB a gente ficou com a margem de upgrade aí de memória RAM. Também o processador, tem alguns outros processadores aqui. A gente pode estar colocando outros processadores e uns aí também, que pode dar uma melhor performance ainda nesse kit. Aí ele vem também com o adaptador pra gente colocar o cooler, né? Porque os coolers desse socket aqui não são coolers padrões. Precisa do cooler ser aqueles de garrinhas, né? Pegando umas garrinhas aqui pra poder funcionar. E aí você coloca o adaptador aqui, parafusa. E coloca qualquer cooler de garrinha aqui, que vai funcionar tranquilamente. Veio também com o espelhinho da placa mãe. Veio com o cabinho SATA padrão, parece ter uma boa qualidade. Esse aqui salva demais. E veio também com uma pastinha térmica. E um manualzinho aqui, a caixinha da memória. Um manualzinho. Esse é o kit que eu comprei. X99 do AliExpress, com preço muito bom. É um custo-benefício excelente. E os próximos vídeos aí do canal vão ser vídeos montando PC com esse kit. Com bom custo-benefício, pra gente ver como é que eles saem em jogos aí. E tudo mais. Galera, vou deixar o link na descrição da loja de onde foi que eu comprei esse kit. Mais uma vez eu te lembro de deixar o like aqui no vídeo se você gostou. E se inscrever no canal pra não perder o que a gente vai fazer ainda com esse kit. Beleza? Fechou? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho